Olha, esse meu marido, vou falar, olha, ele me faz eu fazer cada coisa, não, agora ele quer que eu filme a pretona passando nesse barreiro, mas ele quer que eu passe primeiro por dentro do barreiro, olha aí, pra ver se a pretona vai passar, né, se a pretona vai passar, lá vamos nós, né, espero que eu não caia, tá bom, será que tá firme o barro aqui? Ainda passou os gado aqui ainda, aí que vai ficar bom, né, uma pretona lá atrás, e é barro, é, Mato Grosso, velho, e agora, como é que passa aqui, olha a poça de água, vamos passar aqui por cima, né, Oi! Imagina a aventura, né, é exercimento. É bom que vai ter história pra contar, né, uuuuuh, já afundei o pé, ai! Já cansei, já, mas tá, olha onde tá a pretona, dá pra ver só o pontinho da pretona, Só dava ver o pontinho só, e eu nem sei onde que ele quer que eu filme, né, mas tá bom, se não ficar bom, ele vai ficar bravo comigo. Eu mando ele voltar de ré, que aí fica mais emocionante, né? Então tá bom, então vamos lá agora filmar ele. Arrasou! Então tá bom, então vamos lá. Tá bom, então vamos lá. Obrigado.